Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Cienética, Escola do Movimento. Aqui Ramiro Inchauspi e hoje nós vamos trazer alguns exercícios para a musculatura abdominal, para todo o sistema de musculatura do core, que a gente sabe que hoje ele é composto, além da musculatura do abdominal, paravertebral, glúteos, quadríceps, isquios, aplicados à ferramenta do TRX. Para o seu atleta amador ou profissional, esses exercícios requerem um pouco mais de condicionamento físico, mas com o trabalho e a progressão dos movimentos você vai conseguir fazer tanto no paciente, aquele mais avançado, e também no trabalho específico do esporte amador ou do alto rendimento. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de clicar no sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações e de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a cada vez produzir mais conteúdo para vocês e também ter conteúdo com mais frequência. Então vamos a esse super vídeo. Dando início então a nossa parte prática com os exercícios para o trabalho do core, a gente já falou que o core envolve várias musculaturas e é um sistema de transmissão de força para o corpo. Então o primeiro exercício que nós separamos aqui para vocês é uma prancha com os braços estendidos, conhecida popularmente como pranchão, e na sequência desse exercício ele vai fazer uma pequena progressão, realizando uma abdução e uma adução do quadril, mantendo a posição do pranchão. Então eu vou pedir para ele realizar o pranchão, a gente vai segurar por 10 segundos e atentar aos pontos ali, a linha do quadril, do ombro e do tornozelo. Então eu vou pedir para ele segurar 10 segundos. Então passando esses 10 segundos a gente já vai adicionar os movimentos de abdução e adução do quadril, que eles também podem ser realizados com uma mini bend ali na altura do joelho, do tornozelo, isso vai trabalhar um pouco mais a musculatura do glúteo. Saindo dessa primeira sequência de exercícios, a gente vai já progredir um pouquinho mais, indo para o trabalho com a prancha com o cotovelo flexionado. Então já vamos dificultar um pouquinho mais. Ele vai realizar uma flexão do quadril e uma flexão de joelho primeiramente bilateral, ele vai realizar 3 movimentos. E na sequência ele vai realizar mais 3 movimentos dessa flexão de quadril unilateral. Vamos lá? E a nossa sequência final, que a gente vai trabalhar essa flexão de quadril com a flexão de joelho, associada a uma rotação do tronco. Dessa vez nós vamos trabalhar com o braço estendido, mas também pode-se trabalhar com o braço flexionado, que vai ter uma ativação muito grande dessa musculatura do core. Vamos lá? Duas vezes para cada lado está ótimo. Excelente. Lembrando que a quantidade de repetições ou o tempo da prancha vai depender muito do seu objetivo e da sua periodização, tanto com o seu atleta, com o seu aluno, com o seu paciente. E para a gente finalizar, um movimento de trabalho mais de potência, mais explosão, onde ele vai aproveitar a folga do TRX ali da fita de treinamento suspenso e trabalhar no movimento do pranchão, com o braço estendido, e também com o joelho estendido, trabalhando uma flexão e extensão do quadril. Vamos lá, 10 vezes, bem rapidinho. Eu quero agora a velocidade. Estabiliza. Isso. Excelente. Show de bola, então. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. E até a próxima. E até a próxima.